Senhor Mazarito, qual foi o apelido que o povo carinhosamente deu ao ex-presidente Getúlio Vargas? Bom, isso eu não sei. Agora... Foi GG. GG, era. Assim quem vai dar minha benevolência sou eu. Agora eu quero dar minha benevolência. Mazarito, na cabeça da cobra. Vinha uma bichinha pela rua, bichinha, 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 cachorrinho assim, muito bem tratado, daqueles que tem a cabecinha pelada. Sim, sim, sim. Pudul. Pudul. Não, o dela quer segurar do cachorro. Não. Dô com D. Pudul. Ah. Só confundiu Pudul com Pudul. Pudul é o cachorro. É uma raça, perna, cabeça, perninha peladinha. Foi assim de passagem, confundi comigo. Sim. Aí a bichinha. Aí lá vem a bichinha. Um cachorrinho. A bichinha de lacinha, cheirosinha, sabe? Com tautinha, aquelas bichinhas. Recém-saída do banho. Certo. Certo. Então. Aí. Fala mesmo, bichinha. Aí. Antes de contar essa, agora eu me lembrei de outra. A moça entrou no dentista. Diz assim, eu não sei. Eu não sei. Eu tô com uma dor de dente tão grande. Eu gostaria de saber, não sei, se a dor maior é a do dente ou a do parto. O dentista diz, bom, se ela resolve, porque eu quero saber qual é a posição da cadeira. Não, é. Aí, a bichinha. Estou apelando pra sua benevolência. Sim, 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 sim. Não sabe o que é o bichinho. Estou apelando. Aí, então, a bichinha. Qual? O bichinho. Com o cachorrinho, então. Aí, estava parado. Vem o cachorro vira-lata. Vem aquela cachorrinha assim, toda perfumada, toda coisa. E aqui. E vamos nós. Vou jantar cachorro. Aí, começou. E vamos jantar cachorro. Cachorrinho. E tome na cachorra. E a bichinha apelada. Meu Deus do céu. E segurou. Aí, vem o português. Aí, vem o português. Por favor, pro meu senhor. Por favor. Segura isso aqui um minutinho pra mim. Ele diz, olha cá, eu vou segurar, hein. Mas a gente não dá serviço pra um minutinho não, hein. Ai, gostoso. É. Vou dar dois minutinhos. Talvez não chegue nem a dois. Mas se... Se demorar, é dois e meio. É vá, porque vou, porque... Daqui a pouco, em Supercine, o resgate de Jessica.